Olá, psicos! No vídeo passado, descobrimos um farm insano de XP que, cara, eu não consigo passar por lá porque, velho, é difícil. É realmente bem difícil. No máximo, eu consigo chegar até a terceira parte. Além disso, no vídeo passado, perguntei pra vocês se seria bom fazermos um Monofighter, porque nós tínhamos fighter na nossa equipe. Então, eles disseram que sim, e agora a nossa party tá exatamente assim. Grabin tá na party, já cheguei evoluindo ele, que é pra ele vir como lutador. Nosso Betim, infelizmente, ele ainda não é lutador porque eu ainda não consegui encontrar a stone dele. Lucario, já veio assim. Na verdade, é horrível, mas, enfim, é lutador. E quanto ao nosso Krogank, nossa Francisca, também é lutador, mas, infelizmente, veio quando a gente muda. Não creio que seja algo que mude bastante nesse jogo. Não vai mudar muita coisa. Ela tá com o level mais baixo, porque foi o último Pokémon que eu peguei. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente vai se sair nesse Monofighter. Já devo dizer, não tá fácil, tá um pouquinho complicado. Tô morrendo a todo momento. Quando aparece uma ave, então, pô, é complicado pra caramba, mas Klebin tá aqui. Klebin é representante demais do Romano. E se vocês quiserem já mandar a localização de outros Pokémon lutador, vocês gostem, eu vou adorar aí colocar seu nome e também colocá-lo na party. Agora sim, professor, o que é que ele queria? Ó, tá aqui o campeão. Olá, Psyco. Você se lembra de mim? Sou o Blake. Um Elite 4 de Tuno. Olá, Psyco. É bom, eu vou ser de novo. Obrigado por vindo disso, professor. Eu ouvi dizer que a Equipe Fusion estava fazendo algo ao redor da Ilha Hounted, ao oeste da Ilha de Serenity. Eles tinham querer desfigurar as ruínas, então eu preciso detê-los. Você pode me acompanhar? Se sim, estarei lá te esperando na Ilha Serenity. Até mais. Ou seja, devemos ir naquela cidade que acabamos de sair. Então, professor, odeio pedir para dar recados por mim, mas isso é absolutamente urgente. Você tá indo para a cidade de Seaspray. E o sensor precisa ser instalado em Seaspray Den. Eita, prela. Eu não sei onde é isso. Texto para Flor. O gerente de Seaspray Den. O mais rápido possível. Então, com a sua ajuda, eu vou conceder ele acesso ao meu santuário localizado no forlo... Hã? Naquele lugar ali. No oeste. E toma isso também. Beleza. Aí ele nos dá o TM1. HM1, que é o cut. Beleza. Até então, meu moveset não tá aquele moveset bala. Que eu olho assim, caraca, eu não vou tirar nenhum move. Eu posso tirar qualquer. Então, o crebinho... O do crebinho tá. O do crebinho realmente tá. Eu preciso muito desse moveset. Ele é o único. E o tal lugar que ele falou é exatamente pra cá. Lembra que eu falei? Grava esse lugar. Então, é pra cá. Chega até aqui, ó. Já o primeiro passo. Brotou um bacon. Primeiro passo, brotou um bacon. E ele não é o único. Olha aí. O Belda. Insano demais. O tombole com um só. Larve tá. Insano. Que brotou bem no finalzinho da série passada. Se você não viu, dá uma olhada no card. Essa série foi muito boa. Não dei, né? Mas é. Acho que são esses quatro pokémons os únicos que aparecem aqui. Por sorte, apareceu de forma consecutiva. É que eu vou aproveitar pra fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar um pokémon aleatório na grama. Eu tenho a certeza que use cut. Mas é só pra passarmos para outra cidade. E agora que tá tudo certo. Prodeção aqui. Prodeção aqui. E voltaremos. E perfeito. Agora que estamos aqui, eu acho que vou manter o Ratata na pare. Mas ele não vai aparecer no layout. Que ele é só um HM boy. Quanto aqui. E aí, garotão? Tá me esperando, né? Que bom que você veio, Psyco. Será uma longa viagem adiante. Você tá pronto? Sim. É muito corajoso. Vamos indo. Cara, eu realmente sou corajoso pra caraca. E aqui, acontece o imprevisto. Eu não sei se a gente para no lugar certo por causa desse imprevisto. Mas, conforme for, eu tento te explicar mais ou menos o que tá acontecendo. E ele diz. Veja, Psyco. A tempestade é muito grande. E aí, o nosso navio acaba atracando nessa parte. Psyco, você tá bem? Esta tempestade é feroz. Alguém pode ter se machucado. O barco deu defeito. A equipe fusão parece estar aqui. Mas eu preciso arrumar o barco para partir. Vou ver o que consigo fazer. Você pode pará-los por mim? Cara, eu poderia dizer que não, porque eu sou fraco e ele é forte. Mas eu não tenho conhecimento sobre barco. Então, eu prefiro eu mesmo ir, pegar a experiência, vencer e só bora. Seu espírito sai com boa sorte. Valeu, cara. Valeu. Muito obrigado. Aqui tem um centro Pokémon, caso você acabe tomando uma leve sorrinha. E aqui, mano, o que tem aqui? Voador não. Voador virou meu probleminha. Parando pra pensar nisso, eu lembrei que cavernas normalmente tem morcegos. E mocegos normalmente são Zubat. Eita, prela. Nossa, a caverna é bem... Deu ruim. Eu não tenho lanterna, eu não tenho nada. Só tenho muito o que perder. No caso, experiência e dinheiro. Tá bom, tem experiência aqui. O que ele fala, não dá pra entender. Tá, aqui eu me lembro que tem uma parada com Zoroark. Nossa, mano, eu não faço a mínima ideia de onde eu tô passando. Mas eu acho que esse jogo aqui, ele te entrega uma lanterna. Eu não sei se é esse jogo. Ainda tem isso. Eu morri, velho. Caraca, esses caras tão maldosos. Ó, ok. Até então, ó. Cheguei exatamente na parte que eu queria. Que aqui tem a pedra. E essa pedra aqui não me permite passar. Ou seja, eu preciso de um item específico pra conseguir passar daqui. Esse item eu vou mostrar pra vocês o que ele é. E aqui eu vou fazer todo o caminho reverso. Porque eu preciso muito do Betinho. Ele vai pegar uns levelzinhos maroto, etc. E agora sim, início da caverna. Eu creio, em minha plena ignorância, que temos que pegar o caminho da direita. Então eu vou subir e ir pra direita aqui. Uma caverninha aqui. Já não é mais a mesma daquela outra. E cara, era só uma lanterna. Sem querer atacar. Nossa, mano. Tô paralisado. Caraca, isso vai dar muito ruim. Tá, tá. Vamos lidar. Vamos lidar com isso. Ok? E por aqui. Eu sei que é por aqui. Indo pra esquerda agora. Pra esquerda tem... O mesmo lugar. Nossa, mano. Eu acabei entrando no mesmo local, cara. No mesmo local. Aqui. Agora sim, ó. Tô indo diretamente pra esquerda. É. É isso. É outro lugar. Nem era pra esquerda. Era pra direita. O lugar tá me deixando confuso. Pode entrar aqui. Perfeito. Agora sim, ó. Moonstone. Ok. 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 Imaginei que fosse a lanterna, mas tá tudo bem. Já tamo quase lá. Direi que fizemos um avanço. Aqui. Deixa eu vasculhar um pouquinho mais pra cá. Pra cá. Nada. Beleza. Aqui outra pokebola. Mano, lanterna. Lanterna. Ótimo. Aí, pô. Boa, 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 boa. Agora eu vou voltar tudo. Que é pra me recuperar. E eu vou aproveitar e passar por aqui. Bem lentamente. Que é pra vocês saberem mais ou menos o local que vocês tem que passar. Ó. Centro Pokémon. Ok. Entrando de novo. Só que dessa vez com a lanterna. Aqui, ó. Eu não vou passar rápido essa parte aqui. Só vou passar normalmente. Nesse caso, foi pra cá que eu vi. Exatamente pra cá. Aqui eu acho que eu peguei uma Moonstone. Continuei indo. E a lanterna passou por aqui. Eu não sei em que parte que ela tá. Mas você vai passar por ela. E aí. Beleza. Chegamos agora na parte que deveríamos chegar. Cara, me recupera. Recupera. Boa. Valeu, meu chefe. Aqui eu me lasquei. Aqui eu me lasquei total. Mas vamos. Vamos, vamos, vamos. E? Tomou flinch. Boa. Caraca. Nem botei fé. Nossa, mano. Tomei um golpe só, cara. Mano, os caras tão realmente muito apelão, cara. Muito, 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 muito. Eu não sei se aumentaram a dificuldade do jogo. Não sei. Mas eu creio muito que não. Eu imagino que eu esteja muito noob. Essa minha palha não tem nada a ver. E por isso eu tô passando por uma dificuldade. Talvez seja essa a graça dos Mono. No meu caso, é Mono Fighter. Ah, mano. Que bom que os Pokémon tem duas páginas. Ou seja, é Fighter e mais alguma coisa. Então aí eu consigo me sobressair. Mas mesmo assim, é difícil. É um pouquinho complicado. E olha que esse jogo é tranquilo. Eu lembro dele ser consideravelmente tranquilo. Mais um lugar aqui que o cara recupera seus Pokémon. Eu tive que voltar lá do primeiro carinha. Que não é tão longe. Eu não deveria reclamar. Opa, isso aqui era Dragon Claw? Olha a impressão minha. Não é Dragon Claw. É Dragon Claw. Dá priula, moleque. Só que os temes não são infinitos. Mas tá bom. Nossa, mano. Pior que existe dragão lutador. Mas não deve ter nessa geração. Ih, Pikachu do mal. Vamos falar com ele. Esperando alguém? Você veio todo esse caminho esperando eu parar a equipe de fusão. Mas você vai parar a mim. Eu amo esmagar os seus sonhos. Vem, vamos batalhar. Vou te derrotar. E beleza. Como você pode ver, pelo próprio diálogo. Pikachu é do mal. E Carl com Hit. Eu perdi de novo. Isso me tornará mais forte para vencê-lo da próxima vez. Mas eu ainda quero. Mas eu ainda quero vê-lo perder. Toma isso. E beleza. Nos deu o item que desfaz as ilusões. E foi na primeira parte da caverna que eu entrei. Aquilo ali não era uma pedra, mas sim uma ilusão. E os superiores estão em uma caverna. Mas você não pode entrar porque o Zuluark faz você ver uma pedra de ilusão. Use isso para conseguir ver através da ilusão e passar. Idiota. Fechou. A partir daí, como ele mesmo disse, agora temos acesso a outras partes. Só que é aquilo. Agora você vai ter que voltar lá para o início, início, início mesmo da parte. Se você tiver escape route e conseguir escapar daqui, ótimo. Eu não tenho. Então eu terei que voltar manualmente. E nem meu pé eu tenho. Então vamos pular direto lá para o início. Cheguei próximo a uma pedra. Que essa aqui é a pedra um tanto diferenciada. Se você interage com ela, você pode sim usar o tal item. E quando você usa, você percebe que era realmente uma ilusão. Encontrei o caminho que tinha duas dessas. No caso, tampando o caminho. Então é exatamente para lá que deveríamos ir. Como vocês viram, bem ali do início. Vamos pegar esse caminho aqui. Ok. Só subir um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Carinha aqui. Eu já batalei contra ele. Aqui é basicamente uma parte com apenas um caminho. Então é exatamente isso aqui. Chega aqui. Interagem. Interagem. E perfeito. Agora sim chegamos no local que deveríamos chegar. E o cara semelhante a Giovanni. Olha o intruso aqui. Eu não sei quem é você. Mas é uma criancinha. E eu não tenho tempo para lidar com crianças como você. Grunt. E aí chamam ele. Chefe. Acabem com ele. E partiu com prazer. E show. Começa a nossa batalha em dupla. Ai, velho. Como vocês sabem. Ah, não é batalha em dupla. Obrigado. Como eu sei que eu vou tomar uma coça aqui. Leet Seed. Ok. E eu vou ficar me recuperando. Essa é minha tática. Porque fora isso, eu acho que eu vou tomar uma coça. E aqui, Red Butt. Não. Proga. Red Butt de novo. Tá. Ok, ok, ok. É que deu em alguma coisa. Ai, esse é o cara que me destrói com o Hit. Leet Seed, pelo menos. Boa. Recupera. Recupera mais um. Recupera mais um. Ele vai me dar um pancadão. Ó. Sabia. Sabia, mas não morri. Ótimo, 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 ótimo. Dá pra vencer. Boa. Uh, uh, uh. Venge. Isso aqui é bom. Vocês não podem fazer isso. Uma simples tarefa dessa. Eu vou fazer isso sozinho. E ele se aproxima. Você escolheu a equipe errada pra mexer. Eu, Michael, acabarei com você. E show. Começa novamente a nossa batalha. Este é o seu express. Tem uma cara de burguês. Ah, Match Punch. E tome-lhe mais um. Boa. O cara morreu com um Hit. Um não. Dois Hit. Com apenas um Pokémon. O cara foi solado. Você pode ter ganhado essa batalha, mas pegamos as informações o suficiente para que esta viagem tenha valido a pena. Da próxima vez que você interferir, não teremos piedade de você. Acabamos aqui. Bora. E aí vaza. O celular toca. Ih. Ninguém menos que o Blake. Psycho, você pode me ouvir? Eu consegui remendar o barco. Você foi capaz de cuidar da equipe fusão? Sim, foi fácil. Eu não diria tanto. Mas sim, conseguimos lidar. Excelente. Te vejo no barco em breve. Tô indo. E ok. Agora é só fazer o caminho de volta. É só descer. Não tem mistério. Bem tranquilo. Na verdade, não é só descer. Mas enfim, é só pegar o caminho o mais simples possível. E é o que eu tô pegando. E perfeito. Chegamos na parte final. Preciso me recuperar? Preciso me recuperar. E aí Blake. Tá show aí? Tempo perfeito. Eu consegui reparar ele da melhor forma possível. Devemos devolvê-lo ao porto. Tá pronto? Hora de então. Bora. E show. E realmente foi espetacular lá na caverna. Se não fosse por você, nem sei o que aconteceria. Aceite isso como um agradecimento de minha parte. Eu acho que eu posso ir pra outro lugar. Todo item que tem tiques no final, eu acho que é ticket. Não é muito, mas isso é um ticket que te levará para a cidade se spray. Eu levaria lá, mas tenho que devolver esse barco quebrado. Vejo por aí. Cude-se e até mais. Valeu, tchau. Show. Eu pego esse barco aqui? Sim, sim, sim. Pego esse barco aqui. Mas ainda temos uma quest. E a quest, ela fica exatamente nesse prédio imenso. Mas eu vou deixar isso pro outro dia. Hoje não. Vamos pra ser spray? Vamos fazer a missão lá do nosso professor? Espero que ele não esteja tão pistola por eu ter demorado tanto. Cidade, eu não lembro de ter chego. Na real, a gente já pode vencer o ginásio. Ou tentar. Chegou a Chell. Sabe que é ótimo te ver por aqui? Olha, eu ganhei o Spark e agora é de Terry. Eles foram fáceis pra mim. Meu Bay Leaf acabou com eles facilmente. Venha, vamos batalhar também. E show, começa a nossa batalha com a Chell. O level dela tá incrivelmente alto. Mas eu não acho... Hum... Eu ia falar que eu não acho que eu ia me ferrar com ela. Porque, nossa, nada pega nela. Ah, se recuperou, mano. Betinha, contigo, Betinha. Vai, vai, vai. Vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim. Caraca, mano. A mulher tá tunada. Mano, não vai dar. Não vai dar não, monstro. Não vai dar, monstro. Ó. Tá fluindo. Ela se recupera, mano. Caraca, a minha fraqueza é quando ela se recupera, na moral. E a Francisca conseguiu envenená-la. Isso foi muito útil. Só que eu acho que pra essa parte é inútil. Mas já foi o suficiente. Ó, consegui derrubar. Consegui derrubar pelo menos um. Mas já era, já era, já era. Eee, Ratatus level 3, é contigo. Fez muita coisa. Tá, eu não vou pra lá agora. Vocês podem ver, o jogo não tá nada fácil. Tá muito complicado. E vamos tentar vencer esse ginásio aqui, que tem uma música tão calminha, tão tranquila. Tá mais cidoso aqui pro fight? Vem tu, vem tu. Liga. Voador. Não. Mas eu acho que de certa forma a gente conseguiu lidar bem com ele. Ok. E, pra chegar daquele lado ali, é isso a complicação. Eu me lembro que uma vez eu já fiquei preso nesse ginásio por causa disso. Mas, é só ver por aqui, ó. Tá caindo a pedrinha e ok. Eando por aqui, batalha contra esse treinador. Não que seja pra cá que tenha que vir. E ele perde pra grama. Então, provavelmente aqui teremos uma vantagem. Por fim, tem uma vantagem contra alguém. Por fim. Tava insano. Eu não vou comemorar dizendo que tava. E pode ser que ainda esteja. Ih, pode dar bom. Olha aqui, ó. Deu muito bom, cara. Deu muito bom. Counter. É útil. Mas não creio que seja por hora. Nido. Putz, cara. Nido insano. Tá, vou tentar ficar me curando? Eu acho que não vai dar bom, não. Betinha, contigo. Vai lá. Nossa, moleque. Tomei o só. Counter, então. Toma. Boa. Swagger. Cara, isso vai ser muito útil. Quanto a você, obviamente eu vou tombar. Super óbvio. Crebim. Vamos ver. Consegui me recuperar. Show. Não tem a pique. Não tem a pique. Tá, ok. Não tinha, mas me matou. Mas tá bom. Acho que a nossa Francisca já tá forte o suficiente pra conseguir derrubar os outros. Real. Ih, jogo evoluindo. Pô, garoto. Nossa, mano. Que bom. Em que level? Antes do 30? Não consigo ver. Tá. 28, 28, 28. Já ficou Fighter e Steel. Mano, isso vai me ajudar demais. Dragão Cláudio pode usar? Acho que não, né? Ele não é dragão? Nossa, mano. Finalmente, cara. Agora a gente só precisa de um Move Bala aí pro nosso Lucario. Que agora é o Lucario mesmo. E nossa, já é pro farol. Então vamos lá. Vamos tentar novamente. E cai no buraco errado. Pronto, agora sim cai no buraco certo. Vamos tentar retornar àquela batalha. Só que dessa vez... Foi você? Não, foi o idoso aqui, ó. Dessa vez eu vou botar o Lucario na frente. Peraí. Eu ganhei? Caraca, eu ganhei, mano. Nem tô acreditando. Alzheimer, cara. Eu tô... Enfim, eu não sei. E tá aí, Terry. Olá. Bem-vindo ao meu ginásio da Ilha Serenity. Meu nome é Terry. Um usuário maravilhoso do tipo terra. Vamos ver se você consegue vencer meus tremores. Preciso vencer. Preciso. Eu preciso mesmo, cara. Eu preciso pra caraca. Meu personagem me refletiu aqui agora. E tá aí o Brown, né? Que chapéu de cowboy. Bonitão. E... Counter? Não? Counter? Toma. Vou ficar nisso. Counter, counter, counter. Toma. Vai usar Protect agora. E eu. Toma. E... Tá, véi. Duas vezes seguidas. Beleza. Ok, ok. Derrubei. Aqui eu não creio que vai conseguir fazer alguma coisa. Mas... Ó, ó. Consegui. Ok, ok, ok. Enfim. Tá, ok. Tá fluindo. De alguma forma tá fluindo. Vai. Vai. Lucario solo. Lucario solo. Lucario solo. Lucario solo. Boa, moleque. Boa, boa. E pegamos a insignia suja. Dirty bad. É tipo como ele leva o 3, top 10 a gente. E... M26 não é o Earthquake. É o Earthquake. É o Earthquake. É o Earthquake. Nossa, mano. Nossa. De cara. Ó, Francisca e Lucario já podem equipar o Earthquake. A lenda. O golpe mais lindo de todos. Tipo Ground. Ou pelo menos o move mais cobiçado por mim. Ah, foi complicado. Deixa eu me recuperar. Preciso me recompor. Mano. Bom... Tchau. Tchau.